Oi, gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Lois, sejam bem-vindos ao canal Crochê da Lu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, que é pra você receber todas as novidades que eu postar aqui. A videoaula de hoje é essa blusinha aqui, esse crópede, tá? Que você pode também utilizar pra fazer um coletinho. Olha, esse ponto foi o ponto que eu ensinei na aula passada, tá? Eu tô ensinando bem detalhado, passo a passo dele. Aqui, eu vou explicar daqui a pouco pra vocês as quantidades de correntinhas que vocês vão fazer e as sugestões, tá? Pra fazer os outros tamanhos. Esse tamanho é o tamanho P, eu vou dar sugestões dos outros tamanhos, porque sabe como é? Às vezes, não é igual ao meu, que varia de ponto, varia de agulha, de linha, tá? Mas eu dou as minhas sugestões de como você pode dar continuidade na sua blusa. Eu fiz essa daqui com a linha, o fio Amigurumi, olha, da Círculo. Ele é 100% algodão, o texe dele é 492. Cada novelo vem 125 gramas, que equivale a 254 metros. Essa cor que eu tô usando aqui é a cor 5741, periquito. Eu vou utilizar também agulha de crochê número 3, tá? Tá aqui a numeração, deixa eu ver se dá pra ver, pra pegar o foco. Isso, número 3, tá? A gente vai precisar de agulha de costura com linha de costura, que é pra costurar os botões. E tesoura pra arrematar os fios. Se você quiser utilizar outra linha, você pode utilizar, tá? Contanto que você faça o número de correntinhas de acordo com os múltiplos. Isso daí eu vou estar explicando tudinho lá na videoaula passada do ponto. Como eu disse ainda agora há pouco, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, se você não recebeu, é só você acessar e seguir. Agora, eu vou explicar um pouquinho das quantidades de correntinhas. Então, mudou um pouco a cor aqui, né? Acho que é por conta da claridade. Olha, tá aqui a blusa. Ainda tô com ela aqui. E a gente vai iniciar daqui de baixo pra cima. A gente vai fazer as carreiras dos pontos, tá? Eu fiz as minhas correntinhas aqui. Que, se você já foi lá na videoaula, se você já assistiu a videoaula dos pontos, você vai entender que tem que fazer múltiplo de seis, tá? E mais uma correntinha. Então, presta bem atenção. Pra você que quer fazer o tamanho P, eu aconselho você iniciar com 168 correntinhas. 168 mais uma fica 169, tá? Então, você inicia com 169. Quando chegar lá na videoaula dos pontos, você vai... Eu vou falar novamente isso, que eu tô explicando lá, que é de seis e seis e mais uma, ok? Então, pra você que quer fazer o tamanho M, eu aconselho você a iniciar com 180. 180 correntinhas mais uma fica 181. Pro tamanho G, 192. 192 correntinhas mais uma, 193, tá? E assim, pra outros tamanhos, você diminui ou aumenta. De seis em seis ou de 12 em 12. Você viu que pros tamanhos eu dei um espaço de 12 correntinhas, tá? São as minhas sugestões, como eu falei ainda agora há pouco pra vocês. Agora, é só você... Outra coisa. Você pode também fazer o número de correntinhas, múltiplo de seis, medir no seu busto, tá? Se você achar esse número muito, muito grande, você faz mais ou menos, você mede no busto pra ver. Se deu no seu busto, aí você continua. Até porque algumas linhas, né, que são, que tem o tex menor ou maior, pode dar uma diferença, tá? Se for muito fina, vai dar muita diferença. Ou muito grossa. Então, é bom você medir no seu busto e ver se tem um múltiplo de seis em seis. Se tiver de seis em seis, põe só mais um e continua lá na videoaula passada. O link tá aí na descrição do vídeo. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto com vocês. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis carreiras, tá? A contar com todas as carreiras, indo e volta. E aí, eu vou medir aqui em centímetros, em metro, pra vocês saberem quanto tem, tá? Quantos centímetros tem? Olha. Dezenove centímetros, tá? Quase vinte centímetros, óbvio. Se puxar assim, fica vinte centímetros, tá? Até porque, olha, ela fica desse estilo aqui, tá? Que encolhe às vezes ou você puxa assim pra ficar o tamanho certo. Tá? Feito isso, olha, eu separei aqui, eu fiz as minhas dezesseis carreiras, parei, tudo do jeitinho que eu mostrei pra vocês lá no vídeo dos pontos. Depois de ter feito as minhas carreiras, olha, eu tenho, eu fiquei com vinte e oito leques. Então, eu separei quatorze pra frente e quatorze pra trás. Desses quatorze da frente, olha, eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Coloquei bem aqui no meio, com sete aqui na frente. Do outro lado, do mesmo jeito, sete aqui. E o restante, os quatorze, eles ficaram na parte de trás, tá? Se você não tem o número de leques pares, né, não deu certo, você deixa o que sobrar na parte de trás, tá? Então, você separa o da frente, tem que ser esse lado, igual a esse aqui. E o restante fica pra trás, tá bom? Aí, agora, a gente vai trabalhar assim. Bem aqui, finalizou a minha carreira, tá? Então, eu vou trabalhar nesses sete pontos aqui, com as diminuições, ok? Olha, a gente vai fazer desse jeito. Eu insiro aqui, nesse primeiro ponto, dos três pontos que estão aqui, né, os dois pontos altos e o ponto alto duplo. Então, aqui atrás, na costa, a gente vê os três. Eu vou inserir no primeiro, fazer um ponto baixíssimo. No segundo, também, um ponto baixíssimo. E no terceiro. Até chegar aqui dentro, tá? Que é onde eu vou iniciar a minha carreira. Então, eu insiro dentro desse espaço, faço um ponto baixo com uma correntinha, que equivale ao meu ponto alto, dou a laçada e vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois pontos, que é a metade desses pontos aqui. Olha, ainda vou fazer meu ponto alto duplo. Um, duas voltas, né? Venho aqui, olha, no mesmo ponto. Insiro, puxo aqui, faço meu ponto alto duplo. Ficando assim. Agora, ficaram quatro. Você diz mais lua, metade, né? Só três. Só que esse ponto aqui, que eu fiz, ele é igual a esses aqui. Ele serve de base, tá bom? Então, aí, agora, a gente continua aqui, normal. Duas, duas laçadas. Venho aqui no meu leque, ó. Insiro. Faço meu ponto alto duplo. Um, dois pontos altos, duas correntinhas. Deixa eu soltar aqui a minha linha. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um, dois. E o meu ponto alto duplo. Desciro aqui. Olha, vamos fazer o nosso ponto normal. Aqui, aqui, até chegar nesse aqui. Vamos fazer até aqui. Quando chegar bem aqui, eu volto com vocês. Pronto, fiz, olha. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Aí, leques inteiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Porque aqui também a gente vai fazer a metade igual a esse, tá? Só mais uma coisa que eu não falei ainda agora. É que se você quer ela mais comprida, é só fazer mais carreiras, tá? Mais curta, menos carreiras. Então, pra quem tá fazendo o tamanho maior, é bom fazer mais umas carreiras aí. Agora, a gente vai fazer das duas laçadas e vai aqui, ó. E vai fazer o ponto alto duplo. Aí, agora, um, dois, opa. Dois e três pontos altos. Só isso, tá? Igual aqui, olha. Agora, eu viro, porque tá marcado aqui, né? Que eu só vou utilizar esses pontos. Então, eu viro já a partir daqui. Eu vou inserir no mesmo ponto. Faço um ponto baixo e mais uma correntinha que equivale a um ponto alto, tá? Dessa vez, eu não fiz as três correntinhas. Eu só vou fazer quando ele estiver assim, indo pro meio. Igual como tava aqui, ó. Pra cá, tá? Eu não fiz desse lado, porque eu fiz do outro lado lá. Quando tiver desse lado, a parte do leque, a gente faz o ponto alto. Então, fiz esse aqui, que equivale a um ponto alto. Aí, eu já dou as duas laçadas, já venho direto aqui, olha. Faço o meu ponto alto duplo, laçada, um, mais um. Duas correntinhas e, novamente, um, mais um ponto alto, dois, né? E o ponto alto duplo. Normal. E continua, sim, com esses todos aqui, tá? Fazendo tudo igual. Até chegar agora aqui, ok? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho. Cheguei, olha, no outro lado. Aí, eu faço apenas um ponto alto aqui, olha. Finalizando a carreira. Fica assim, ó. Igual como ficou desse lado aqui, tá? Viro novamente. E vamos fazer igual como a gente fez aqui, olha. Faço um ponto baixo aqui, baixíssimo. Um ponto baixíssimo aqui, aqui. Até chegar aqui no meio, onde eu faço um ponto baixo. Mais uma correntinha, laçada, mais dois pontos altos. Duas laçadas e bem aqui, um ponto alto duplo. Ficando assim, ó. Aí, aqui, normal de novo. Um. Um, dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Mais um ponto alto duplo. Opa. Olha, ficando assim. E nos outros também. Faz aqui, aqui. Chega aqui, a gente faz desse jeito que a gente fez, tá? Mas eu venho, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, olha. Já tô aqui no final. Onde eu fiz apenas os três pontos altos. Aqui, desse lado, sempre a gente vai fazer os pontos baixíssimos nesse ponto altos aqui, pra passar pra outra carreira. Nesse aqui, não. Olha, porque a gente já finaliza nele. Não precisa fazer os pontos baixíssimos. Finaliza a carreira já na metade aqui. Ok? Olha. Fiz o ponto alto duplo antes, depois os três, tá? Não vamos esquecer. Agora, viro novamente. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês até chegar em um leque, que é onde a gente quer. É uma repetição, mas eu vou ficar mostrando aqui. Olha. Agora, de novo, vou fazer um ponto baixo aqui, mais uma correntinha aqui, que vale um ponto alto. Aí, dou as duas laçadas, venho aqui fazer o leque. Aqui, um ponto alto duplo, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. E o ponto alto duplo, pra finalizar o leque. Faço de novo. No próximo. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Faço nesse, até aqui, e já volto com vocês. Pronto, olha. Agora, estamos com três. Três leques inteiros. Dou a laçada, venho aqui, fazer um ponto alto. Pra ficar igualzinho esse lado aqui, ó. Viro de novo. Viro de novo. Agora, a gente vai subir aqui, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, mais um. Aqui dentro, um ponto baixo, mais uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Mais dois pontos altos. Um. Dois. E o ponto alto duplo, aqui. Ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui nesse, aqui. Tá? Aí, dou as duas laçadas. E faço aqui, normal. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos, de novo. E o ponto alto duplo. E aqui, a metade. Duas laçadas. Um ponto alto duplo. Deixa eu soltar aqui a linha. Um. Dois pontos altos. E mais um. Ficando agora, apenas esse aqui. Olha, tá assim, né? Agora, só com ele. Diminuiu aqui. E aqui. Agora, a gente vira, continua a nossa carreira e de volta. Faço aqui, eu faço aqui o meu ponto baixo, a minha correntinha, que equivale a um ponto alto. Dou as duas laçadas e já venho direto aqui no meu leque. Então, eu ainda tive uma diminuição aqui. Ok? Aí, aqui dentro, mais dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, o ponto alto duplo. Laçada, e aqui no terceiro ponto, um ponto alto. Agora sim, acabaram as diminuições. Então, a gente segue repetindo agora, ó, o ponto alto aqui, que eu insiro, faço um ponto baixo, mais uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Dou as duas laçadas e vamos subir agora apenas um leque. Um ponto alto duplo, mais os outros dois aqui, duas correntinhas, dois pontos, duas laçadas aqui, ó. Laçada, e olha, é só fazer aqui em cima, que é o ponto baixo e a correntinha, bem em cima da correntinha, o ponto alto, ó. Aí, agora ele vai reto, não tem mais diminuição, não vai mais ter a curva. Subindo de novo. Um ponto baixo, uma correntinha, duas laçadas pra fazer o ponto alto duplo. Dois pontos altos aqui dentro, um e dois. Deixa eu soltar a linha aqui. Duas correntinhas, dois pontos altos, um, dois. As duas laçadas, novamente. Uma, duas, aqui. E o ponto alto, bem aqui em cima do outro ponto alto. E assim, é só seguir. Eu vou fazer, acho que, mais umas três ou quatro leques aqui, tá? Eu vou, eu vou fazer os meus aqui, venho já já mostrar pra vocês, ok? Deixa eu abrir aqui o, pra vocês verem melhor como tá. Então, olha. Foi diminuindo aqui. Essa daqui é do colo, da frente, e aqui é do braço. A cava. Tá desse jeitinho, tá? Vamos fazer, daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, fiz. Aqui, olha. E a contar com esse, que foi o meu primeiro, que ficou sozinho aqui, né? O último. Eu fiz uma, duas... Três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras, tá? E deixei um pedaço de fio aqui, porque se eu precisar fazer mais uma, eu tenho o fio aqui. Ainda não sei o tamanho certo, mas eu creio que seja mais ou menos isso. Se você estiver fazendo um tamanho maior, faz mais dois, duas carreiras, tá? Pro tamanho M, pro tamanho G, faz mais três, ok? Aí, depois de feito as suas carreiras, aqui, o lado desse lado aqui, você vem aqui do outro lado, na parte da frente. Olha, a gente marcou aqui, né? Então, no primeiro leque aqui, dos sétimos desse lado, a gente amarra o fio. Porque a gente tem que iniciar desse lado aqui, tá? Que é pra ficar certo o nosso trabalho. Se a gente iniciar aqui, não vai dar certo. Vai ficar duas carreiras iguais aqui do mesmo lado. Então, a gente tem que fazer igual esse, que a gente virou, olha, e começou aqui. Então, a gente começou aqui, então, a gente tem que dar continuidade aqui. Quando a gente passar pra costa aqui, a gente também vai iniciar desse lado, do lado de dentro da blusa, do lado avesso, ok? Aí, eu amarrei a minha linha, já logo dentro aqui do leque, porque como eu posso amarrar, eu não amarrei aqui, pra não fazer os pontos baixíssimos, tá? Então, já amarrei aqui, como se eu tivesse feito os pontos baixíssimos aqui. Vou fazer um ponto baixo, mais uma correntinha, ok? E vou iniciar igual aqui também, olha. Fazendo esse grupinho aqui. Fiz o meu ponto, o que equivale ao ponto alto, faço mais dois aqui dentro. Um, dois. Dou as duas laçadas. Faço meu ponto alto duplo aqui. Aí, dou as duas laçadas e vou fazer tudo igual como a gente fez daquele lado lá, ok? Vou fazendo as diminuições também desse lado aqui. Eu vou fazer até chegar aqui e volto pra mostrar logo esse início pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço aqui a outra diminuição, fazendo apenas um lado do leque. Um ponto alto duplo, os dois pontos altos e mais um, que é o ponto da diminuição, olha. Que é a base do nosso, aqui das laterais. Olha, ficando igualzinho a esse aqui. E agora, é só dar continuidade, do mesmo jeito que a gente fez, ainda agora há pouco. Deixa eu passar a linha aqui. Diminuindo aqui, ó. E se você... Olha, um ponto baixo com uma correntinha, dá as duas laçadas e já vem pra cá. Se você tiver alguma dúvida, você volta aí o vídeo, tá? Olha o outro lado que a gente fez também pra você. Se você tem uma dúvida, pega aqui, olha, tá? Vai vendo como você foi fazendo, que vai ficar igualzinho, ok? Eu vou fazer as minhas aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. Um, dois. E aqui. Sempre vai diminuindo um leque. Eu vou fazer as minhas e já volto. Voltei. Então, esse lado aqui, né? A gente fez juntinhos, ainda agora, eu mostrei pra vocês. E aí, é só repetir do mesmo jeito aqui, tá? Deixei também um pedaço aqui de fio, caso a gente precise. Depois que eu terminei esse aqui, olha, lembra que a gente amarrou aqui, né? E continuou. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu amarrei bem aqui agora a minha linha, olha. Na parte de trás, tá? Amarrei já aqui dentro também do leque. Porque não precisa amarrar aqui pra andar, tá? Pra fazer pontos baixíssimos. Então, já iniciei aqui. Do mesmo jeito que eu iniciei bem aqui, que mostrei pra vocês, tá? Então, é só uma repetição de tudo que eu já mostrei. Aí, eu fui fazendo as diminuições desse lado e desse aqui. Eu fiz fechado aqui atrás, essa parte. Mas, se você quiser, pode fazer igual aqui da frente. separa, sete, sete, e faz desse jeito aqui e aqui. Eu optei por deixar fechadinho aqui, olha. Aí, eu diminui aqui e aqui. Essa diminuição que eu fiz é do mesmo tamanho desse aqui. A gente utilizou seis carreiras aqui nessas diminuições, tá? E aqui também eu fiz seis carreiras. Olha, aí, só colocar agora aqui, ó. Fica bem certo. A última carreira aqui é a mesma que essa daqui, olha. Tá? Então, aí agora eu vou fazer essas carreiras aqui da alça, tá? Então, eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco. Apenas aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, olha. Bem aqui, vou mostrar como a gente vai fazer. Eu iniciei aqui desse lado e desse lado eu finalizei, tá? Do mesmo lado. Bem aqui, com um ponto alto nesse pontinho. Agora, eu viro. Vou fazer assim, olha. Bem aqui, tá o ponto alto, tá? Que eu finalizei. Eu vou inserir nele. Bem, insiro aqui, puxo, faço um ponto baixo e uma correntinha. Dou as duas laçadas, venho aqui. Um ponto alto duplo. Os dois pontos altos aqui dentro, formando o leque. Mais duas correntinhas, tá? Olha, mais dois pontos altos. Um e dois. Dou as duas laçadas e faço de novo aqui o ponto alto duplo. Dou a laçada bem aqui, olha. E vou fazer esse ponto alto igual esse aqui, ó, desse lado. Aqui, desculpa. Bem aqui, tá? Bem aqui em cima desse ponto. Olha. Tá? Que é pra ficar igual, ok? Esse ponto aqui, que tá bem aqui. Tem ponto alto bem aqui. Ele é como se fosse esse pontinho aqui. Tá? Aí, agora, eu viro e faço de novo, olha. Insiro aqui no mesmo ponto. Faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Dou as duas laçadas, insiro aqui. Dois pontos altos. Deixa eu soltar a minha linha aqui, que tá presa. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Dois. Dois. As duas laçadas pra fazer aqui, o meu ponto alto duplo. Olha. E aí, a laçada e o ponto alto bem aqui. E assim a gente vai fazendo. Olha, aqui eu tô com um, dois, três. Falta mais três. Que é pra ficar seis. E aí, eu vou ver, vou medir certinho pra saber se a alça realmente vai ficar desse tamanho. Então, eu posso fazer mais. Ou desmanchar. Olha só. Faz o ponto alto. O ponto alto duplo. Vou fazer de novo aqui. Agora, dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Duas correntinhas, mais os dois pontos altos. Um. Dois. Ponto alto duplo, novamente. E o ponto alto bem aqui. Em cima do ponto alto. Tá? Então, um. Um, dois, três, quatro. Falta dois. Eu vou fazer os outros dois aqui e já volto com vocês. Voltei. E olha, ficou, então, oito carreiras aqui. Tá? E essa daqui da frente eu deixei com seis mesmo. Ok? Eu fiz aqui maior porque é a parte de trás, né? E agora, a gente vai emendar. Então, olha. Eu tô aqui do lado direito da minha blusa. O lado de fora, né? E eu vou emendar assim. Tá? A emenda fazer do lado de dentro. Eu finalizei a minha carreira aqui. Você pode fazer mais carreiras, tá? Principalmente pra quem tá fazendo um tamanho maior. E depois emendar. Olha. Bem aqui. Eu vou pegar junto com essa correntinha aqui do ponto baixo. Tá? Só que eu vou passar primeiro por aqui, olha. Eu vou pegar agora sim. Puxo aqui e faço um nozinho. Insiro novamente e faço um ponto baixo. Vou aqui nesse ponto, pegando da frente e de trás, um ponto baixo. No próximo, também, olha. Aqui. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos baixos. E aqui também, um ponto baixo em cada ponto desse. Um. Dois. Três. Que é esse maior, né? E o último aqui. Que são os pontos das laterais. Vou fazer aqui assim. Ficando desse jeitinho, olha. Esse aqui é o nosso lado certo. Ficou assim. Ok? Se você não gostar da emenda, quiser fazer outro tipo de emenda, você pode fazer. Tá? Agora, é só fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Tá? Então, vou cortar aqui a linha. E pra fazer desse lado, você tem que iniciar bem aqui. Tá? Bem aqui, olha. Que é pra subir os pontos do lado certo, tá? Aqui, a gente iniciou desse lado, né? Que a gente só virou a carreira pra ficar certinho. Então, agora, você vem e amarra bem aqui. Pronto. Voltei. E já fiz. Depois, olha. Como eu disse pra vocês, a gente amarra, né? A linha aqui. No ponto ainda desse leque aqui. Tá? No último ponto desse leque. Ok? Aí, puxa aqui, o que equivale ao ponto alto, e inicia. Daqui pra cá, carreira regida e volta. Tá? Completando o mesmo número de carreiras que você fez desse lado aqui. E depois, é só emendar do jeitinho que eu emendei. Quando eu fiz aqui, olha. Esse aqui é o meu lado de fora da blusa, o lado direito. O avesso, que é o lado de dentro, olha. Quando eu fiz, finalizou também desse lado, igual o outro. Aí, eu fiz os pontos baixos até aqui, que é onde eu tô. Agora, eu ponho assim, olha. Que é o meu lado certo. E a minha linha tá aqui dentro. Eu não cortei, porque eu já aproveito pra fazer o acabamento aqui, com a linha pra esse lado. Tá? O que eu quero mostrar ainda mais um pouco pra vocês aqui da alça, é quantos centímetros ficou. Tá? Então, olha, eu vou medir daqui, que de onde inicia as diminuições aqui. Ao total, deu 30 centímetros, tá? Olha, daqui. Olha, pode ver que se colocar certinho aqui, olha. Dá 15 centímetros. Entendeu? Daqui pra cá. Eu tô medindo isso, porque, geralmente, vocês querem saber quantos centímetros dá. Então, olha, daqui, aqui também, mais 15, né? E aí, no total, ficou 30, tá? Conferir daqui pra cá. Quando eu faço o cropped, que ele é retinho aqui, que eu não faço as diminuições, que ele é reto, é o que a gente põe, essa alça aqui. Então, é que dá 15 centímetros na frente e 15 na de trás. Pra esse tamanho. Pra você que tá fazendo tamanho maior, vai dar mais, tá? Então, agora, a gente vai fazer o acabamento aqui. Bem simples, tá? Apenas pontos baixos, olha. Tô aqui no ponto da emenda. E a gente vai fazer aqui nos pontos das laterais, que eram aqueles pontos altos, né? Que que valeu ponto alto. Então, aqui da minha laçadinha, eu já insiro nesse primeiro aqui, faço um, dois e três. Aqui também, um, dois e três. Aí, pulo pra esse. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois e três. Olha, ficando assim. Se você quiser colocar só dois, também pode colocar, tá? Um, dois e três. Porque, às vezes, um ponto é menor do que o de outra pessoa, né? Aqui, olha, eu vou colocar só dois, porque é bem próximo. E aqui nos leques, eu vou fazer de um jeito que fique quase reto aqui essa parte, tá? Então, olha, bem aqui, eu vou inserir apenas nesse, tá? Aqui. Aí, eu faço um aqui no meio. Aqui, eu faço um, dois, três. Aqui também eu faço em cada um um ponto. Porque se eu colocar muitos pontos aqui, ele pode ficar, é... Ele vai ficar solto, assim, meio que embabado, entendeu? Porque é leque, né? Essa parte é maior. Então, a gente procura fazer de um jeito pra que fique bom, fique certo. Mas, você pode fazer aí do jeito que você achar melhor. Ó. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um ponto em cada um desses pontos altos. E no meio, onde tem duas correntinhas, eu coloquei apenas um pontinho. Ok? Vou fazer assim. Até aqui. Chegou aqui, eu vou fazer apenas um. Igual como eu fiz bem aqui, tá? Igualzinho. Porque isso a gente tem que fazer certinho, de um lado e do outro, pra não ficar torto. Eu vou fazer os meus aqui, volto já já. Quando eu estiver aqui com vocês. Então, olha, tô aqui e vou fazer apenas um, bem aqui nesse. E já vou direto aqui, na alcinha. Faço um e dois. Aí, aqui, eu vou fazer os três. Igual como eu fiz do outro lado. Só nesse aqui que eu coloquei dois, tá? Um, dois e três. E agora, é só seguir. Um, dois, três. Vai fazendo, tá? Até chegar aqui. Quando chegar bem aqui, eu volto novamente com vocês. Prontinho. Olha como é que tá. Quando eu passei aqui na emenda, eu também coloquei três desse lado e três do outro, tá? Aí, eu tô bem aqui no último, olha. Onde eu vou fazer também apenas dois. Um, dois. Agora, aqui, olha. Tá vendo? São as diminuições. E a gente continua fazendo do mesmo jeito. Um, dois e três. Aqui também, eu tenho aquele ponto alto, né? Lembra que servia como base? Um, dois e três. Cheguei aqui, faço um ponto em cada um. Um, dois e aqui, três. Aqui, três novamente. Um, dois, três. Se você achou, achar que vai ficar muito aberto, alguma coisa assim, aí você faz dois. Olha, eu vou fazer agora, venho aqui, faço, né? Olha, três aqui, um em cada um desse, igual como eu acabei de mostrar aqui. Aí, já venho aqui pro lado, tá? Vou fazer aqui também, na lateral todinha. Três em cada um desse aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei. Tá desse jeito aqui, olha. Tá? Então, bem aqui, nessa parte, se a sua blusa ficou apertada por algum motivo, você acha que tá pequena, você pode aumentar agora, tá? Voltando aqui com pontos baixos, até aqui, e voltando de novo, tá? Que dá pra você fazer ela ficar um pouco maior. Que vai ser o lugar onde você vai colocar os botões. Pra mim, eu vou colocar os botões aqui mesmo, tá? Eu vou costurar os botões aqui. Então, eu não vou mais aumentar. Esse tamanho, pra mim, tá bom. É o tamanho que tá aí, que eu coloquei na descrição do vídeo, então, já tá bom. Mas, é um escape, caso você queira aumentar de alguma forma, tá? Então, você faz mais umas carreiras. Vai ficar aqui com algumas carreiras de pontos baixos. Você coloca o botão, fica bem bonito também, ok? Se não, se você quiser deixar assim. E pra quem vai fazer coletinho, que não o casaquinho quiser aberto. Aí, já deixa sem nada aqui. Sem botões, só com esse aqui, tá bom? Agora, a gente vai dar continuidade aqui embaixo. Aqui, eu vou fazer mais uma carreira, tá? Porque você pode deixar assim também. Mas, você pode fazer um outro acabamento aqui. É o que eu vou fazer, olha. Finalizei bem aqui com um ponto baixo e vou passar pra cá agora, tá? Aqui, eu vou fazer assim, olha. Vou fazer mais um ponto baixo bem aqui. Bem aqui na nossa primeira carreira, que foi a carreira de argolinhas. De correntinhas, desculpa. Faço ponto baixo aqui. Tá? Agora, eu vou subir mais uma correntinha. E vou trabalhar aqui dentro. Só que eu não vou fazer pontos baixos. Eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu dou a laçada, insiro aqui, tiro tudo junto. Dou a laçada, vou no próximo, olha. Tiro tudo junto. Laçada. Lu, eu posso fazer com ponto baixo? Pode. Você pode fazer aqui com o ponto que você quiser, tá bom? Olha aqui. Esse aqui, não peguei todo. Quero pegar bem a laçadinha aqui, olha. Fica bem fechadinho. Ok? Então, a gente vai fazer esses meios pontos altos até chegar aqui, olha. Chegou aqui, volta a fazer os pontos baixos de novo. Tudo de novo, olha. Você tá circulando até chegar aqui onde a gente iniciou a nossa carreira de ponto baixo. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, vai fazer aqui. Eu vou fazer as minhas aqui, os meus pontos. E daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, fica assim. Voltei. E olha só como ficou. Fiz toda a volta. Finalizei, né? E depois, eu amarrei a minha linha aqui. Eu amarrei aqui porque tinha um outro fio já sobrando, né? Já fiz junto. E fiz do mesmo jeito que eu mostrei ainda agora pra vocês. Tá? Os pontos baixos também aqui na cava do braço. Desse lado e do outro. E prontinho. Ficou desse jeito aqui. Olha, pra coletinho, ele tá ótimo. Tá super. Tá bem bonito mesmo. Tá? E pra crópede também, né? Então, aí agora é o seguinte. Olha, dependendo do botão que você vai colocar. E aquilo que eu falei ainda agora há pouco. Que você podia fazer mais carreiras aqui de pontos baixos. Se você não fez ainda e quer fazer, pode amarrar a linha e fazer aqui. Que não tem problema, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar meus botões aqui, olha. Eu vou costurar bem aqui, olha. Em cima. Sempre nisso aqui. Eu não vou fazer em todos. Vou dar um espaço, tá? Pra colocar. Porque eu vou aproveitar essas entradas aqui, olha. Que dá pra passar o meu botão. E essas entradas que vai ser a casinha, né? Que a gente chama do botão. Que eu vou utilizar. Então, eu não preciso fazer daquele jeito. Ok? Eu vou costurar os meus aqui e venho mostrar pra vocês. Mas, se você quiser, você pode fazer, tá? Vai, divide aí certinho. Faz os espaços, tá? Pra passar o botão. Eu tenho outras videoaulas de crópede que tem botão que eu ensino isso. É bem fácil. E pra quem não quer botão, não quer usar como um coletinho, quer colocar fiozinho, é só fazer o cordãozinho e passar aqui por entre esses espaços. Ok? Eu vou costurar meus botões aqui e venho já já mostrar pra vocês como eu fiz, o quanto de espaço eu dei. Ok? Já volto. Voltei. Olha. Coloquei bem mesmo aqui nessa carreira de pontos baixos. Aí, olha. Fiz na direção do espaço aqui. Que é a mesma direção dos dois lados, né? Que é pra poder colocar, olha. Aí, passo o botão aqui. Aí, fui conferindo. Olha. Aí, pulei um, dois, três, quatro. E fiz aqui. Um, dois, três, quatro. Olha. Vou colocar meu botão aqui nesse espaço. De novo, eu pulei quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui, novamente. Um, dois, três, quatro. Vai dar certinho aqui. Aí, pra quem fez mais carreiras, você confere aí o espaço pra ficar certinho, olha. Por fim, finalizei pulando esses quatro e colocando aqui. E achei que ficou muito bom. Mas, como eu sempre digo aqui nas minhas aulas, você pode fazer do seu jeito, tá? Do jeito que você achar melhor. E já está acostumada. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Desculpem qualquer coisa. O barulho que eu sei que é muito barulho aqui de carro, de veículos, tá? Vão desculpando tudo isso. Mas, muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. E até a próxima. Não esqueçam de deixar o like aí pra mim, tá? Tchau, tchau.